Música Ai, 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 DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal Ai, DJ CK, isso não é legal Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando mal Tô passando mal, tô passando, tô passando mal As gordinhas que quebra o pau, quebra o pau Quebra, vem, 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 gordinha, vem quebrar meu pau Vem quebrar meu pé, vem quebrar meu pau Quando eu vi o tamanho da cabeça do seu pau Tô passando, tô passando, tô passando, tô passando, tô passando, tô passando, tô passando mal E de novo sou eu DJCH, o cara do piru gostoso E aí DJCH, manda, manda, manda pausa assim ó 4 por 4 dá 8 menos 3, cabra 5 Mamãe, eu e os amigos Mamãe, eu e os amigos Eu sou a mamãe geral porque é um dois, é um bicho Eu tô passando mal, eu tô passando mal As gotinhas aqui do baile é a moça que tá pra pau Eu tô passando mal, eu tô passando mal As gotinhas aqui do baile é a moça que tá pra pau Eu saco a cabeça tranquila, meu piru não sai legal Eu tô passando mal, eu tô passando mal Eu quase rebei meu pau quando eu confio uma gordinha Caramba, maconinha, agora ficou fiado Ai, 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 DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal Ai, DJCH, isso não é legal Tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal, tô passando mal Tô passando mal Eu vou ropar de meu suprichado Eu vou ropar de meu suprichado Bota lá dentro, bota lá dentro Bota lá, bota lá, bota lá dentro Bota lá dentro, bota lá dentro Bota lá, bota lá, bota lá dentro Jerô, Jerô, Jerô tá sabendo Eu vou repetir de novo Sou eu, DJCH O cara do piru gostoso Manda, manda, manda pra uns assim ó 4 por 4 dá 8 menos 3, cobra 5 Mama eu e os amigos Mama eu e os amigos Mama geral porque o põe é o bicho Eu tô passando mal, eu tô passando mal A chocinha aqui do baile é com a bosta que cobra pau Eu tô passando mal, eu tô passando mal A chocinha aqui do baile é com a bosta que cobra pau Ela saca a bosta tranquila, meu bicho não sai legal Eu tô passando mal, eu tô passando mal Eu quase quebrei meu pau quando eu confio uma gordinha